E aí galera, tudo beleza? Vamos continuar aqui, nosso detonado com a trigésima parte aqui, o detonado e a terceira parte aqui da missão preparativa, os finais, então vamos lá, ajude o Yennefer a liberar a Margarita, vamos lá, encontrar com o Yennefer. Olha o bug que teve ali, cara não quer correr não, tá cansado aí Geraldo, ainda bem que é perto. Casa da Kate aleijada, o puteiro. Ainda bem que você foi com ela. Achei que estaria brava. Brava? Por que? Porque você apoiou a decisão da Siri? Ou porque você lutou ao lado dela e venceu? E se tivéssemos perdido? Não estaríamos tendo esta conversa. E a população feminina do continente estaria se afogando em lágrimas. Vocês venceram. Não adianta se preocupar com o que poderia ter sido. Falei com a atriz. Restaurar a estado não está indo muito bem. É um tempo perigoso para as feiticeiras em especial. Cada uma pensa cinco vezes antes de se mostrar. E não posso culpá-las. Que lugar aconchegante. Por que está aqui? Você saberá em breve. Enquanto isso, me conte sobre Filipa. Tris e eu encontramos ela e a libertamos. Descobrimos que Dijkstra estava com ela. Mas a situação está sob controle. Que alívio. Então, vai me dizer por que está aqui? Eu consegui descobrir o paradeiro de Margarita. Ela está na prisão de Oxenfort. Também descobri a identidade do homem que escapou de lá. Ele deve chegar em breve. O que você sabe sobre esse tão fugitivo? Sei que ele é o único que escapou de Deiread. Todos os guardas da cidade estão procurando. Podemos confiar nele? Vamos descobrir em breve. Ele acaba de entrar. Abefária? Quem quer saber? Gostaríamos de conversar. Que legal! Esse cara foi dublado por... três dubladores diferentes. Presta atenção! O melhor pegado. Uh! O cara não corre. O cara não corre. Vão uma confusão Ah, que má sorte Achei que tinham combinado de se encontrarem Disse que o encontrei, não que tinha falado com ele O que quer comigo? Deixe-me só Calma, só queremos conversar E daí enfiar uma navalha entre as minhas costelas? Me deixar na sarjeta? Olhe bem para a gente, parecemos bandido para você? Não, nem um pouco Que bom que concorda, além do mais você não vale nada para nós mortos Então, vocês não irão me machucar? Não, você nos contará sua história e seguirá o seu caminho Então que seja Conte-nos como escapou e continue com a sua vida Dizem que ninguém sai de Deiread com vida Sim, é o que dizem Aí eu pensei, por que não tentar morto? Mas eles queimam os corpos Não começaram a queimar até descobrirem que eu tinha escapado Antes, eles largavam os cadáveres em uma grande bala A bala está conectada ao esgoto E o esgoto dá no rio E quando você chega no rio, está livre como um peixinho Então você se fez de morto Ninguém percebeu? Quando era jovem, fui aprendiz de um apotecário tratanava Aprendi uma coisa ou outra sobre ervas Cogumelos do sono cresciam nas paredes de minha cela E encontrei uma bela dona no pátio da prisão Só precisei misturá-los com pão de centelho e comer a mistura Poderia ter morrido Preferia morrer pelas minhas próprias mãos que esse fosse meu destino Três dublador O mesmo diálogo Rapaz Dizem que Deiread é bem mais protegida do que o forte Enficovaro Escolheram os guardas dentro dos caçadores de bruxas Os mais baixos, os fanáticos Se soubessem o que fazem com as pessoas Todos os dias Tortura, roda, o porto Só tínhamos paz nos feriados Quando eles bebiam até ficarem cedos Eles podem beber em serviço? Oficialmente não Mas sabe como é Então teoricamente podemos entrar por onde você saiu Se não nos incomodarmos com a companhia dos cadáveres em cutrefação E se conseguirem passar pela grade Eles barraram a saída para o rio e depois não fugiram Explosivos podem cuidar disso Para que meia cidade ouça Tenho um plano melhor Oxenfort foi construída sobre ruínas élficas E devem dar para o esgoto em algum lugar Se encontrarmos um jeito de entrar nas ruínas Entramos na prisão Está vendo? Não foi difícil Só mais um conselho Encontre outra caverna Todos aqui sabem quem você é Obrigado Sejam quais foram os planos de vocês Tomara que dêem certo Sim Até mais E agora? O que o nosso amigo disse sobre os guardas foi interessante Bebendo em serviço? Zoltan pode garantir que eles tenham pinga o suficiente Boa ideia Vou procurar a entrada das ruínas Nos encontraremos na ponte de Oxenfort A grande fuga o nome da missão Ah não Ah Geraldo O caçador de monstros Cara isso está errado Deixa eu meditar aqui Parece que ele está cansado Sim Sim Normalmente chove estes dias Estou vendo de novo Pedindo com meu coração Ou que eu não vou Oh Galera eu vou meter aqui um save Um kick save Carregar Não tem condição não cara Mas só conseguiria derrotá-lo Com a ajuda dos amigos A caçada selvagem só poderia ser derrotada Com magia muito poderosa Então Triss e Jem Partiram para reagrupar A estada das feiticeiras Avalak também Começou a traçar planos próprios Por conta disso O elfo sábio Decidiu corroer o apoio Ao rei da caçada Em seu próprio reino Junto com Geraldo Ele se aganturou Por vários mundos Até a cidade de Tirna Lia Onde encontraram Gels O vice-rei de Eredin Gels havia sido Um súbito leal Do rei anterior Do povo Alvo Quando ficou sabendo Que Eredin Era um rejecido Ele concordou em ajudar Avalak E Geraldo A derrotar O usurpador Vamos ver se ele está Ae Ae Só que ruim Que está com mais chuva Eu odeio chuva Tira o glamour do jogo Tira a beleza do jogo Peço a ajuda de Zoltan Zoltan? Geraldo Acho que esse diálogo Já Eles prenderam a Margareta Em Dalyard Tem um plano para libertá-la Mas precisamos da sua ajuda O que tem que fazer? Carregue um carrinho Com o máximo de licor De Mahakam Que encontrar E leve-o para Oxenfort Jennifer dará o sinal E você atravessará os portões Para dar um presentinho Aos guardas Ah, que tempos terríveis Desde que os magos Se foram da cidade Os caçadores Começaram a sediar Os não humanos Um anão Andando perto Dos portões Da prisão Só chama a atenção É verdade Não pensei nisso Vou direto Até a Jem Nesse caso Ela foi procurar Um jeito de entrar Nas ruínas Abaixo da cidade Esse dialogou aqui Eu já usei ele Eu já carreguei ele Então Por isso que ele está cinza Foi bom falar com você Zoltan Te vejo mais tarde Acho que foi na missão Lá das cartas Cara Eu odeio quando chove O jogo ficou todo escuro Isso é bom Para que tem placar de vídeo Ruim Cara Nada A chuva sacana Só mais uma vez Galera Desculpa Não erra Tem load E três meditação Em seguida Ah parou Ninguém suporta não A palco Sem forte Honra e a pátria Encontrou uma entrada Várias A mais próxima É por um poço Não muito longe daqui Conseguiu a ajuda? Vamos conseguir sozinhos Vamos começar? Vamos lá Entre na prisão Pelo poço Tem certeza que os guardas Não sabem sobre a passagem Pelas ruínas E não colocaram Sentinelas lá? Eles não fizeram isso Como você pode ter Tanta certeza? Os hierarcas de Novo Grade Tomaram grande precaução De erradicar todas E quaisquer memórias Das raízes élficas Da cidade Mesmo se alguém Lembrar que as ruínas Estão lá Eles não têm ideia Do quão extensas são E até onde vão E estou absolutamente certa De que ninguém pensou Em colocar sentinelas lá Espero que tenha razão Vida longa ao Radovide Aqui estamos É isso? Um pedregulho Infelizmente Não estou vestida para ocasião Quer dizer que prefere Só aparecer Quando o trabalho sujo Estiver feito? Roupas molhadas Alegria Não, cara Eita Não é hora de pacu Não Doido Não é hora de paci Não é hora de paci É um pedigilho É uma coisa que você tem Não é hora de paci Não é hora de paci Eita Não é hora de paci da atriz e da sire cara achei feia da sire não tá tão feia não mas não gostei não só daí ele pareceu uma elfa cara ou daí ele final da atriz agora daí ele ficou ficou foda achei bacana cara a roupa é isso explorador de tumbas parece que este gostava de coisas é o ficas e eita cara a bruxa quátrica como é que punija cara só o picadinho acho que fica até sem graça para vocês assistir né o mecanismo está quebrado faltando uma peça substituir por outra coisa talvez eu mesmo achei eu acho que ficou pai a cara pelos apps não acredito 60 graus aí e aqui foi de onde eu vim o será que não o negócio louco e aqui eu tenho certeza que eu não mandei não o cara tanta coisa aqui a espada de aço elfica será que ela é boa e eu já peguei a arpia que é muito foda essa espada a ato no troço aqui ó e isso vai vir a calhar sim cara para de olhar o bagulho mas tu tá espiando uma mulher pelada pelo buraco cara isso deve ser a ver a parede parece frágil o que é o 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 boneca um baitola chave do esgoto cara vou voltar ali para ver se dá para abrir para de roda deixa eu ver que dá para abrir aquele bagulho ali olha rapá deixa eu ver de onde é que vai sair isso aqui ué cara sobre isso aqui onde é que essa porra vai sair meu que bagulho louco velho E aí E aí E aí E aí o caráculo já que eu acho que será que é aquele lugar aqui que tava o Júnior E aí E aí E aí e a filha da putagem cara ele achava para sair agora eu me lasquei que eu não me lembro de que a gente foi que sair nessa bosta Cadê 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 fodeu o detonado aqui cara só tava curioso bicho não é à toa que o gato morreu E aqui é para nem um bauzinho com diagrama aí muito fora cara e fodeu cara e aqui aqui eu sei que é que tinha a carta ó que carta aqui onde é que tinha o diagrama cara da escola do gato eu tô é perdidão e botar a besta aí desculpa né galera para da mola da mola ó cara a minha língua enrola de vez em quando Esse cara aí é ninja Margarita Quem? Quem é você? Geralt Deuses Estão alucinando Vem te tirar daqui Sem chance Nós dois morreremos aqui Silly Eles a capturaram antes A condição dela é delicada Não adianta Nunca vai conseguir abrir sem a chave O guarda está sempre com ela A sua sala fica no andar de cima Já volto Não há nada que o Geralt não possa fazer Ele resolve tudo Sá que há Uma daqueles caras do fogo E tem que tomar no fiofó Opa Peraí Peraí O que é que tem que ir em cima É bom dar uma olhada sempre O que é que tem que ir em cima? O que é que tem que ir em cima? nada de interessante me falta pouca coisa para completar os olhos olhos de para matar a monstra e pera aí cara que vocês vão e só brincadeira não tá dando certo tá aqui é evento do norte-superior o homem morto o homem morto O cara não sabe nem o que atingiu, bicho. Deu até pena do cara. Filho da puta, moço. O cara defendeu tudo. O cara defendeu tudo. Isso é bom demais essa giratória aqui da espada. Não é preciso ir lá para cima. O cara veio para cá para baixo. O otário. Viu o massacre. Corajoso. É só para pesar a porcaria do inventário, cara. De dinheiro aqui não falta. Cara, tô muito upado Tô até vontade nem de querer mais jogar o The Witch Mas vamos ver que na expansão Que a pessoa tava falando que a expansão É de dado, ó Abra a cela Tá esquecendo das mulheres Ah, deixa eu dar uma meditada aqui Aqui pra ficar de dia Ih, não pode não Acho que agora pode Ah, é se fuder, cara Vamos lá salvar a mulher O que é? O que você está fazendo? Jan insistiu em vir Rita Silly Quando eu botar as mãos nos filhos da puta Jenna Não conseguirei aguentar Aguente firme Precisa resistir Estou morrendo, Jenna Sou uma feiticeira Deixe-me morrer com dignidade Espancar a coitada E aí Jena Tira a Rita daqui Geralt Jenna Pelo menos uma vez Não discuta com ele Não consigo passar pelo portal com vocês dois Você vai precisar sair por conta própria Não gosto de portais mesmo Vá Engraçado, houve uma época em que eu teria te pedido para não fazer isso Não, você nunca pediria, é orgulhosa demais Cara, que tenso Explorou, cara E o XP medíocre porque eu vacilei, fiz muito up, cara Hum, dançando, né Cadê, tem inimigo Que paia, cara, meio sem graça Então, galera, faz metade do que eu fiz Explora, pelo menos no mundo todo Não faça todas as missões Eu fiz todas as missões para mostrar para a galera que está curiosa Espero o dia chegar Hum Deixa eu dar uma corridinha mais Ah Ah não, isso aí acho que é para a parte do cast da Siri É, é isso aí Então galera, concluímos aí, né A missão Missão aí, preparativos finais com a Yennefer, né Então galera, espero que vocês tenham gostado, né Apesar de ficar meio tedioso A parte lá do Massacre dos caras Porque está muito top Dá uma ajeitadinha na build de vocês Para ver se consegue mais ou menos uma cor dessa Que ajuda muito essa espada rotatória Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo É, dá uma deixa seu joinha aí no vídeo Se tiver gostado, se tiver ajudado E se inscreva no canal se você quiser acompanhar O detonado de David 3 e mais missões E etc Estou ficando por aqui Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau